Lavava no rio, lavava Passava a fama, passava Chorava, também chorava Ao ver minha mãe chorar Cantava, também cantava Sonhava, também sonhava E na minha fantasia Tais coisas fantasiava Que esquecia, que chorava Que esquecia, que sofria Já não vou ao rio lavar Mas continuo a chorar Já não sonho o que sonhava Se já não lavo no rio Porque me gelas de frio Mais do que então me gelava Ai, minha mãe Minha mãe Que saudades desse bem Do mal que então conhecia Dessa fome que eu passava Do frio que me gelava E da minha fantasia E da minha fantasia Já não temos fome, mãe Mas já não temos também E o desejo de anão teu Já não sabemos sonhar E o desejo de enganar No desejo de morrer Muito obrigado 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 Obrigado.